Olha que caçapa do trailer, velho, olha só, que coisa linda, olha Rapaz, levou até um anzol, ué Ué Cê tá doido Foi embora com o anzol e todo, bicho é bruto, ó, tambaqui Tá ida, meu irmão, tá ida, meu irmão, tá ida preta Caraca, coisa linda Fala galerinha, beleza aí, vou fazer um teste com três iscas, uma de superfície, um ratinho, poderia ser também um flogzinho, peraí aqui uma rãzinha, é aqui uma isca mais difícil de ferrar traíra, depois botei a ziguezarinha, depois botei uma isca de meia água É, comparando as três, né, a eficácia da minha água foi bem melhor nesse dia, essa isca é a Ipon, cês vão ver aí, no começo já perco uma traíra aí na superfície com um ratinho, acompanha aí, esse vídeo aí tá bacana pra caramba, valeu É, hoje, gramada Vamos botar uma ziguezarinha agora, ó Tem gente falando aqui, eu sou os velos, né, por isso que eu pego muito velos, mas... Viu a primeira pancada que deu na... O sapinho lá, aliás, é o ratinho, né Não ficou Nessa aqui, de repente, ficaria porque ela tem as garateias, né, cara Aí Mais fácil, você já tá a traíra, né Ela faz um barulhinho indecente Só isso, cara Peguei 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 Olha Soltou Peguei Pequeninha Mas é baba desgamá Peguei 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 It's Elas estão batendo para espantar, parece, velho. Isso, está revendo tudo. Rapaz, levou até um anzol, ué. Ué. Você está doido? Foi embora com o anzol e todo. Bicho bruto, está tambaqui. Peguei. Agora vale um para pegar lá. Show do trairinho. E aí? 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 Só no agaraté, hein. Travar a cor pra água ali, ó. Passo o turno da drair aí. Bora. Bora. Vamos lá. Traíra, rapaz. Traíra, meu irmão. Traíra, meu irmão. Traíra preta. Caraca, coisa linda. Caraca, coisa linda. Caraca, mãe da traíra, velho. Você tá doido? Caraca. 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 parece que não está ao lado, vou dar o Dimeo lá, pediu para comer essa isquinha é um fenômeno pra traíra, toda a cabeça vermelha peguei outra, peguei outra, peguei outra, outra traíra tá, tá lotado de traíra aqui velho, você tá doido velho, olha, olha que caçapo, que traia linda, olha, tá doido humano, olha só, tamanho da outra, vou soltar a traíra aqui ó, olha que caçapo de traíra velho, olha só, coisa linda